Masculinidade tóxica é considerada a velha masculinidade. É aquela masculinidade em que o homem tem que ser viril, tem que ser o macho proveitor da família, ele não pode chorar, é aquele homem que não pode usar rosa porque rosa é atrelado à feminilidade, é atrelado ao homossexual. A ideia de masculinidade que hoje em dia a gente está tentando reconstruir, repensar, fora desse padrão, que é um padrão, digamos, atrasado, uma masculinidade que fere ao homem como fere a mulher. A história e a humanidade, ela foi guiando as pessoas, tanto o homem quanto a mulher, nessa ideia de cartilhas do que é ser homem, do que é ser mulher. Hoje em dia a gente tem um debate muito bom e importante do feminicídio ou do debate feminista, enfim, e a gente acaba pecando não falar da masculinidade. Tem várias situações que a gente vê, homem não chora, homem não usa rosa, futebol é só de homem, bicha, mariquinha, nem pensar. Homem não é sensível, como é que o homem não vai querer sexo? Homem não é vaidoso não, não tem isso de homem vaidoso não, esse homem não é homem não. Macho que é macho briga. A gente tem essa cultura da violência, do homem violento, do brigar no trânsito, de ser aquele macho alfa que está ali a discutir. São situações que podem levar a uma tragédia no nosso cotidiano. O homem tem que aprender a conversar, a conversar com a sua esposa, a sua parceira, o seu parceiro, conversar com seus amigos, seus familiares. Acho que o primeiro é tirar esse peso de ser esse homem que é o alfa. Aprendendo a conversar, ele começa a se entender também, enquanto homem. E entender que conversando, ele consegue ter uma vida melhor. É importante uma campanha como essa, para a gente repensar a masculinidade, para a gente repensar a nossa sociedade e como a gente construiu e como a gente pode construir para o futuro uma sociedade mais justa, mais igualitária, entre os homens e as mulheres, onde o respeito, o amor, o carinho, possam imperar mais na sociedade, fora dessa questão dessa masculinidade tóxica. Repensem os seus atos enquanto homens, enquanto pais, enquanto maridos. É importante conversar e vamos mudar, vamos melhorar e é isso, acho que é isso.